Olá, bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje estou aqui com uma receita muito especial. Fiz hoje um bolo de aniversário para a minha filha que faz 19 anos. Esperem então que gostem. Hoje vou decorar um bolo de aniversário. Como bolo vou usar uma receita que já tenho no canal. Depois nós vamos colocar o link da receita na descrição do vídeo. Tenho aqui já o bolo, já o cortei ao meio na transversal e para a decoração deste bolo eu vou usar mertilos, framboesa, morangos e para o recheio vou usar morangos cortados em pedacinhos e vou usar como recheio e como cobertura uma tacinha de mascarpone de 250 gramas 200 ml de natas e 50 gramas de açúcar em pó Vamos começar por bater as natas num copo misturador Já com as natas bem batidas adicionamos o queijo mascarpone e o açúcar em pó e batemos agora muito bem até ficar um creme bem liso Aqui está o nosso creme bem lisinho e ótimo para barrar está com a textura certa Vamos agora decorar o nosso bolo Para poder rodar melhor o meu bolo eu vou usar uma tábua da pizza que ela roda Agora vou usar um pratinho decorativo que eu vou usar assim de cor dourada Aqui está o meu bolo, como podem ver está bastante fofinho e está assim escurinho porque eu usei metade de cacau e metade de chocolate Está ótimo Vou colocar, aqui era a parte de cima do bolo, vou colocar por baixo Vou deixar assim esta lisinha que é para depois colocar na parte superior do bolo Colocamos agora uma dose generosa de creme De forma a deixarmos o restante para depois colocar na cobertura e nas laterais Vai sempre pegando alguns pedacinhos do bolo mas isto também não há problema Vai ficar por dentro Já é o suficiente Reservei este aqui Agora colocamos os morangos cortadinhos Eu cortei assim em pequenos pedaços Se preferirem cortar em fatias, podem cortar Eu gosto de rechear assim bastante Torna o bolo mais fresquinho Colocamos agora a base de cima Eu vou fazer Na de cake Que era uma coisinha muito suave E muito simples Vou só barrar nas laterais Vou só barrar nas laterais O meu bolo vou deixá-lo assim com este aspecto rústico Assim mal barrado Agora vou decorá-lo com as frutas que aqui tenho Com os morangos Podemos colocar uns para cima Outros para baixo De forma a quase ocuparmos aqui todo o centro Agora vamos aqui colocar algumas framboesas Alternamos com alguns mertilos Podemos também usar amoras Eu hoje não tenho Não vou colocar Aqui está o meu bolo Já acabei por colocar os restantes frutinhos aqui em redor Porque tinha sobrado e acho que fica muito bonito Vou agora colocar-lhe algum açúcar em pó Também dá alguma graça Aqui por cima da fruta Aqui está então o meu bolo já decorado Este bolo fiz-lhe especialmente para o aniversário da minha filha Ela hoje faz 19 aninhos Então ela vai jantar com os colegas num restaurante E é para ela levar Espero então que tenham gostado desta minha nova receita Subscreva o canal Visite as redes sociais Deixe um like Beijinhos e até à próxima E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri